Fala manos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Galera, hoje eu vou trazer aqui uma notícia sobre Lumen Legacy. Sim, Lumen Legacy ainda existe, mano. Bom, eu tô falando isso porque eles tinham falado sobre as autorizações que iam sair e tudo mais, tinham comentado bastante sobre isso. Só que até então, mano, não aconteceu nada, né? Não rolou nada, a gente não viu mais nenhum dado novo sobre o Lumen Legacy, basicamente. Mas, aparentemente, agora no Twitter, eles lançaram uma noticiazinha sobre uma coisinha que talvez não agrade todos vocês, né? Enfim, enfim, vamos ver. Não é de tudo pior, tá? Não é de tudo pior. Então vamos ler aqui, ó, mais uma vez, o Twitter do Llamatrain Studio, eles postaram isso aqui ontem às 4 da tarde, beleza? E eles falaram o seguinte, o update do Mastery tá demorando muito mais do que o que a gente falou. Tá acontecendo porque a gente tá fazendo algumas melhoras nas mecânicas disso. Tá quase chegando. A gente também gostaria de anunciar que o sistema de Mastery também vai trazer novos raros Gama Glimming, né? Os Glimmings são basicamente os Shiny, né? Do Lumen Legacy. Parece que vai ter mais um novo tipo de Shiny aí. Não sei se agora fazendo aqueles deveres do Mastery, né? Pra quem não sabe, o Mastery é basicamente alguns prêmios que você vai conseguir fazendo algumas tarefas de treinador, tá ligado? Então, por exemplo, capturar 30 daquele tipo de Lumen. Evoluir todas as... fazer todas as evoluções do Ambit. Essas são algumas das tarefas que você vai ter que fazer no Mastery, né? E aparentemente, né? Pelo que eles estão falando, a atualização vai trazer também alguns Gama Glimming. Então, talvez, algumas dessas missões, se você completa elas, você é premiado com um Shiny. Talvez, né? Isso é bem maneiro. Isso é bem bacana. Apesar de que eu acho que isso transforma, deixa um pouquinho... Que o Shiny, o legal do Shiny é que ele é difícil de conseguir e tem uma sorte envolvida, né? E se isso virar um prêmio, acaba que fica muito simples. Não sei, só são muito difíceis de conseguir, muito difíceis de fazer o Shiny aparecer, né? Mas, enfim, é uma atualização bem legal, só que eles não chegaram a falar nem data, né, mano? Eles não deram nada. Eles só falaram assim, jogaram, falaram que tá chegando, mas não falaram mais nada, né? E aí, o Lando respondeu embaixo ali, nesse mesmo tweet, cara. A gente vai tentar o máximo possível pra atualização sair no próximo fim de semana, ou seja, sem ser esse aqui, próximo, né? Mas eu não posso prometer nada de que realmente será feito. Se não for feito por lá, provavelmente a gente vai tá fazendo os últimos ajustes pra finalmente soltar com o desenvolvimento certinho. Então, basicamente, a atualização do Mastery vai ser bem legal, a gente vai poder fazer alguma live analisando isso, né, e tudo mais. E é mais alguma coisa pensando em mecânica, né? Eles têm muito... eu sinto que a galera do Lumen Legacy tem muito medo de soltar alguma coisa bugada e acabar... Eles acabam demorando bastante pra soltar a atualização, né? Mas, enfim, desenvolvimento de jogos a gente sabe que dá muito problema e normalmente tá sempre cheio de bug, Então, eu acho que eles devem ter medo de lançar as coisas bugadas e acabar reduzindo a quantidade de pessoas que tá jogando e tudo mais. Só que eu acho que, justamente por causa desse medo deles soltarem as coisas, eles estão acabando que perdendo os jogadores. Porque os jogadores, eles têm que esperar tanto tempo, mas tanto tempo pra soltar uma atualização só. Enfim, enfim. O que vocês acham aí? Deixem aí nos comentários também, beleza? Noticiazinha rapidinha, como eu falei pra vocês, foi só pra falar sobre esse aqui. Muita gente tá perguntando do Lumen Legacy e, enfim, aqui tá uma resposta pra vocês o que que tá acontecendo no Lumen Legacy, né? Se tudo der certo, semana que vem aí, no fim de semana, a gente tenta fazer mais uma livezinha de Lumen Legacy ou então o vídeo vamos ver direitinho, beleza? Lembrando aqui que amanhã a gente vai fazer uma livezinha, mais uma livezinha de Brick Bronze pra gente poder traduzir direitinho as coisas pro Fire e mandar pra ele. Pra ele poder soltar mais evolução do jogo aí. Ele falou que tá fazendo a Cinematics, então daqui a pouco, mano, daqui a pouco deve sair o primeiro, até o primeiro ginásio, pelo menos, do nosso Brick Bronze no RPG Maker, beleza? Então é basicamente isso, o vídeo vai ficando pra quem vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve aí no canal e divulga seus amigos pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso, valeu e falou!